Bom dia, chefe! Já está na hora de levantar. Vamos correr atrás daquilo que nos pertence. Sabe aquela sensação de que nasceu o predestinado pra vencer? Pois é, ainda não chegamos lá. Mas sabemos que é só questão de tempo. Você só precisa continuar todo dia batalhando. 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 Você só precisa continuar todo dia convencer. Você só precisa principal de papalho. Você só precisa continuar todo dia batalhando. Transcrição e Legendas Pedro Negri